O Sula não me deu Vai cantar pouquinho, vai cantando direitinho Com jeito pra não errar O Sula não dá E você não canta nada Sua rima tá quebrada O seu catouro do mar O Sula não dá Avoroça é cantador Fez um verso gaguejou E o povo pegou mangá O Sula não me deu O Sula não me dá O Sula não dá De você de manhãzinha No puleiro da vizinha A galinha pegou gritar O Sula não dá A você eu não me curvo Meu galo ficou viúvo Quando você teve lá O Sula não dá Meu patrinho tá já cansado A cadeira vai puxado Com certeza vai me dar O Sula não me deu O Sula não me dá O Sula não dá Vai pagar Mas vem a mim Que você cantar ruim Não merece é ganhar O Sula não dá O Sula não me deu O Sula não me dá 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 Esse tem bom coração Na futura eleição Sim, eu quero votar O Sula não me dá O Sula não me dá E esse aqui é o doutor Seu ano é jamim de povo Mas não gosta de pagar O Sula não me dá 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 Obrigado.